Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as 10 melhores leituras de 2022. Mas antes de começar a falar sobre os livros, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. A gente tem muito vídeo aqui sobre livros, sobre teologia, vida cristã e também temos muitos vlogs. Eu amo gravar esses vídeos típicos de fim de ano, os melhores do ano, as surpresas do ano, os livros que eu quero ler no ano seguinte. Eu amo esse clima de retrospectiva e também de novos planos, novas metas. E hoje eu vou começar com os melhores do ano. Os primeiros que eu vou contar aqui para vocês não tem nenhuma ordem de preferência particular, mas os últimos três serão ali um top 3 mesmo. E aí eu digo para vocês qual foi a melhor leitura do ano de 2022. Eu espero que vocês gostem do vídeo. A gente começa com um livro que eu li lá no comecinho do ano, lá em janeiro, que foi o livro Daisy Jones and the Six. Esse livro é muito interessante. Essa autora, a Taylor Jenkins Reid, ficou muito famosa, tem muitos outros livros dela super bombados. E, sinceramente, eu não tenho o desejo de ler esses outros livros. Mas o Daisy Jones eu gostei bastante porque ele é em formato de documentário. Essa banda, The Six, acabou e a ideia desse livro documentário é contar o que foi que motivou o fim dessa banda. Então a gente vai ver ali, desde o início da carreira da Daisy Jones, quem é ela, como é que ela se junta aos Six, né? E como é que eles vão ascendendo na carreira musical, no mundo da música. É muito interessante ver como é que um álbum é construído, como é que eles vão adicionando cada camada, como é que eles vão escrevendo as letras e, paralelo a isso, olhar para a vida pessoal desses artistas. Assim, eu já digo para vocês, a maior parte do meu público aqui é cristã. Eu já digo para vocês que não é um livro cristão, não é um livro que vai esconder as coisas. Pensa que é uma banda de rock. Então imagina que tinha muitas coisas desajustadas na vida desse pessoal, que era da banda. Mas, ao mesmo tempo, não tem nada muito explícito. Você vê ali o que aconteceu, mas não tem nada que vá ferir a sua consciência e tal. Não é nada muito explícito. Eu gostei muito de como a autora construiu essa banda, como é que ela construiu cada personagem. Ela conseguiu falar sobre a banda, The Six, como uma entidade, sabe? Então você vê ali a banda, mas, ao mesmo tempo, ela conseguiu dar um lugar muito particular. Conseguiu desenvolver muito bem cada personagem, cada membro da banda e eu achei isso muito legal. Mas eu não tenho a menor vontade, sinceramente, de ler os outros livros dela, apesar dela estar muito bombada aqui no Brasil. O próximo livro é o maravilhoso Uma Vida de Obediência, da Elizabeth Elliot. A gente já tem vídeo, já tem resenha desse livro aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards. É um livro maravilhoso que fala sobre obediência e disciplina. A Elizabeth Elliot diz que nós vivemos uma vida de obediência mediante uma vida de disciplina. Então a obediência não é uma coisa abstrata, que você não sabe o que Deus quer para a sua vida. Deus já nos deu vários mandamentos e nós precisamos seguir os mandamentos de Deus nas coisas mais simples e próximas da nossa vida. Então ela fala da disciplina do corpo. Todo mundo tem um corpo, todo mundo tem que honrar a Deus e obedecer a Deus com o seu corpo. Ela fala do tempo, fala das posses, fala de trabalho. Então são coisas que todo mundo vai experimentar. Não é, ah, será que eu devo obedecer a Deus indo para o outro lado do mundo, evangelizar povos não alcançados? Não é nada assim muito abstrato. São coisas que hoje você lendo o livro você vai ser chamado a obedecer nessas áreas. Então eu achei um livro muito interessante porque ele é teologicamente robusto, né? E também tem muito essa parte prática dos hábitos, que é uma área que eu tenho gostado bastante de estudar. Um outro livro dessa lista foi uma surpresa. Eu gostei muito de ler. Foi o livro O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. O Isaac Asimov é consagrado aí no mundo da ficção científica. E nesse livro aqui nós encontramos uma instituição chamada Eternidade. E esses, os Eternos, né? Que trabalham nessa instituição, eles cuidam para que o mundo não acabe de vez. Então a ideia é que eles façam, voltem no tempo ou avancem no tempo e façam pequenas alterações na vida das pessoas, assim, pequeniníssimas alterações mesmo, para que grandes catástrofes não aconteçam. Então é muito legal ver toda essa dinâmica deles voltando no tempo, avançando no tempo e ter uma história de um personagem principal se desenvolvendo paralelamente. E o final é incrível. É incrível. Vocês vão entender por que o nome do livro é O Fim da Eternidade e é simplesmente de explodir a mente. O próximo livro que eu não poderia deixar de fora dessa lista é o Ela, a imagem dele, da Francine Veríssimo. Esse livro fala sobre feminilidade bíblica da perspectiva dos atributos de Deus. Então ela sempre vai relacionar um atributo de Deus com uma área aí da feminilidade. É muito interessante. Ela fala sobre casamento, maternidade, trabalho. Fala sobre abuso. É um capítulo, assim, pesado, mas muito necessário. É um livro, assim, nossa, redondinho. O próximo livro é o Ortodoxia, do Chesterton. Finalmente eu li esse livro, que eu tinha começado a ler, assim, há uns cinco anos atrás. Tinha parado porque não entendi. Eu achei complicada a leitura. Mas dessa vez eu perseverei e fui até o final. E foi, assim, um livro muito, muito bom de ler porque o Chesterton, ele é sagaz. Ele é engraçado. Ele fica dando alfinetada nas pessoas. Ele fala do óbvio de uma maneira muitíssimo interessante. Então não poderia também deixar de colocar o Ortodoxia aqui. Se você começou a ler esse livro e achou complicado, assiste minha resenha de alguém também que já passou por isso. Vou deixar o link aqui nos cards. O próximo livro é o maravilhoso Hábitos Espirituais. Esse livro foi uma surpresa de 2022 porque eu não conhecia o livro. Eu vi que a editora Fiel lançou. Lançou o audiobook gratuitamente. Lançou o e-book também de forma gratuita. E aí eles me mandaram o livro físico. Eu comecei a ouvir primeiro. Depois eu parti para o físico. E gostei demais. É um livro sobre disciplinas espirituais. Que foca principalmente em três. Na leitura da palavra, na oração e na comunhão dos santos. É um livro assim, olha, um sopro de ar fresco para você que de repente está cansado. Que já tentou assim mil planos de leitura bíblica e não consegue perseverar na leitura bíblica. Não consegue perseverar na oração. É um livro fantástico, fácil de ler. Você pode dar esse livro para qualquer pessoa. Que a pessoa vai conseguir extrair coisas muito boas desse livro. Ele é didático, fácil e profundo. A gente já tem resenha dele aqui também no canal. Eu vou deixar aqui nos cards. O próximo livro é o Evangelho e as Chaves de Casa da Rosária Butterfield. Esse livro assim foi sensacional. Eu amo demais a Rosária. Ela é muito honesta em tudo que ela faz. Em tudo que ela diz. Em tudo que ela escreve. E aqui ela conta algumas experiências dela com a hospitalidade. A Rosária foi alcançada pelo Evangelho por meio da hospitalidade. E essa passou a ser uma marca da vida do ministério dela e da família dela. Então ela conta aqui várias histórias que falam de hospitalidade. Não vai ser um manual de como aplicar a hospitalidade na sua casa. Apesar de que em alguns momentos ela realmente lista algumas ações. Algumas, na verdade, disposições que você deve ter se você quer exercer mesmo. Praticar a hospitalidade. Mas não é um manual. O livro é mais algo como um relato de várias experiências. Ela agrupa essas experiências em torno de alguns temas principais. Mas você deve ir para esse livro pensando que você está indo conversar com uma amiga sobre essas vivências de hospitalidade. É um livro que vai te confrontar demais. Porque a Rosária realmente vive a hospitalidade de maneira radical. Então você vai ser desafiado. Você pode escolher reagir a esse desafio. Dizendo que, olha, você está fazendo tudo errado. Não dá para viver dessa forma que você vive. Ou você pode pegar o que você consegue aplicar na sua vida. E agradecer a Deus pela vida da Rosária. Pelo exemplo dela, sabe? E, enfim, tentar realmente praticar a hospitalidade da maneira que você foi chamado. Não é da maneira que a Rosária foi chamada. Porque a Rosária foi plantada por Deus lá nos Estados Unidos. Lá em outro lugar. Em outro país. Quem está aqui no Brasil, está aqui no Brasil. Na sua rua. Tem um dos capítulos do livro. Que é Deus não erra endereços. Então Deus te colocou aí na sua rua. Com os seus vizinhos. Para você praticar a hospitalidade no seu contexto. Que vai ser diferente do contexto dela. A maioria de nós não vai conseguir fazer, assim, nem 10% do que ela faz. Mas nós podemos ser encorajados por essa leitura. E tentar realmente cumprir aí esse mandamento da hospitalidade. E aqui nós vamos para o top 3. Sim, agora realmente tem aqui uma ordem. E eu queria começar em terceiro lugar com o livro Redimindo o Seu Tempo, do Jordan Raynor. Nós temos uma série inteira sobre cada capítulo desse livro aqui no canal. É uma série sobre produtividade, gerenciamento de tempo, chamado, vocação. Está bem interessante o conteúdo dessa série. Eu vou deixar a playlist dela aqui. Você pode ir lá conferir. Depois dos muitos vídeos, né, que eu estou indicando aqui no canal. E aí, gente, esse livro é maravilhoso. Porque o Jordan Raynor é um empreendedor de mão cheia. Então, ele traz muito do mundo dos negócios. Mas ele traz muito da boa teologia. Na verdade, esse livro aqui é baseado na produtividade de Jesus. Ele vai trazer princípios e lições que a gente encontra na vida de Jesus. Ele traz esses princípios. Aplica esse princípio à nossa vida. Ele dá até métodos. O livro é bem gráfico. Tem passo a passo. Então, ele vai pegando na tua mão. E te fazendo organizar a tua vida. E mexer. Ele vai mexer com os teus princípios. O que você pensa sobre produtividade. Sobre distrações. Sobre ruído. Sobre estar constantemente atarefado. Estressado. Porque tem muita coisa para fazer. Então, é um livro muito interessante. Que eu acredito que todo mundo da nossa geração deveria ler. Porque está todo mundo sujeito. Exposto. Há muitos estímulos. Há muita informação. Há muito conteúdo útil. Mas muito conteúdo inútil também. E como é que a gente vai navegando nesse meio. Nessa infinitude de informações. É interessantíssimo. Eu acredito realmente que esse livro pode ajudar todo mundo. A gerenciar melhor o tempo. E a pensar melhor. Sobre como é que a gente usa aquilo que Deus nos dá. Seja tempo, recursos, dinheiro. Então, recomendo demais. Em segundo lugar. Nós temos um livro que me surpreendeu bastante. Porque eu não esperava muito dele. Na verdade, eu não sabia muito o que esperar. É o livro Cartas a uma Igreja Acanhada. Da Dorothy Sayers. A Dorothy Sayers era muito amiga ali do Lewis. O Lewis fala no livro sobre histórias. Ele tem uma espécie de ensaio. Comentando ali a obra da Dorothy Sayers. É bem interessante. E nesse livro, ela faz ali uma reunião com vários assuntos que dizem respeito à fé cristã. Então, ela fala muito, principalmente, do nosso trabalho criativo no mundo. Se Deus é o Criador de todas as coisas. Se nós somos imagem e semelhança desse Deus Criador. Isso quer dizer que nós fomos feitos para exercer, né? Essa veia criativa através do trabalho. Então, todos os capítulos, mesmo que ela esteja falando, sei lá, de igreja. Mesmo que ela esteja falando do sacrifício de Cristo. Ela dá um jeito de enfiar aí esse tema da criatividade, do nosso trabalho no mundo. Eu fui muito desafiada por esse livro. E eu achei a Dorothy muito, muito sagaz, muito inteligente, sabe? Eu disse lá, quando eu falei desse livro, teve uma resenha dele aqui também. Eu fiz muita resenha esse ano. Isso é uma coisa boa. Eu disse lá na resenha que ela escreve, assim, sobre tratados teológicos, sobre grandes obras de teologia. Como se ela estivesse citando de cabeça. Como se ela estivesse, assim, conversando contigo. Aí, do nada, ela cita um credo, uma confissão, um livro, assim, famoso de teologia. E você vê que ela tinha um domínio, sabe? Dessas coisas. Nossa, gostei demais. Inteligente demais a escrita dela. Claro que, em alguns capítulos, eu voei, assim, nossa. Eu lembro que tem um capítulo que chama A Representação do Diabo na Literatura. Então, ela vai reunir ali alguns livros que falam sobre pacto fáustico, né? Que tem essa representação do diabo na literatura. E por não ter lido muito desses livros, eu voei, assim, em algumas áreas. Mas, mesmo assim, eu achei um livro muito, muito, muito bom. E já quero ler Dorothy Sayers no ano de 2023 também. E, em primeiro lugar, antes de tudo, para aí. Comenta aqui embaixo qual é o livro que você acha que ficou aqui no meu top 1, né? Qual é o livro... Vendo aí o que eu li esse ano, o que você acompanhou aqui no canal, comenta aqui o que você acha que foi o meu livro preferido de 2022. E o livro foi... Genier! Gente, eu amei demais ler esse livro. Nossa, foi aquele livro, assim, que me arrebatou. Eu gostei de tudo no livro, de tudo mesmo. Eu esperava encontrar ali uma boa história, um clássico da literatura. Mas eu não esperava encontrar um livro tão cristão. E cristão mesmo não é um livro panfletário, que sai panfletando o cristianismo. Olha como Jesus é lindo e tal. De maneira alguma, você encontra ali uma personagem exercendo a sua fé, praticando a sua fé no meio das desgraças da vida, sabe? Porque a Jane sofre muito desde o começo da sua vida. Eu comecei o livro chorando já. E ela vai construindo, assim, essa personagem. Vai construindo, construindo, construindo. E, nossa, é arrebatador. É isso, é arrebatador. Eu não conseguia parar de ler. E essa sensação é uma sensação que eu tô tentando resgatar, sabe? Porque eu já comentei aqui, acho que principalmente nos vlogs, que eu tenho lido muita coisa, assim, por obrigação, né? Coisas de trabalho que eu tenho que ler. E é isso mesmo, temos que ler coisas que temos que ler. Mas eu também tenho lido muita coisa que chega aqui em casa e aí eu fico empolgada com os lançamentos. Tenho lido muita teologia. Mas sabe aquela sensação de você não querer dormir pra continuar lendo? Nossa, fazia tempo que eu não tinha. E com esse livro, era isso. Eu não queria dormir. Eu só queria ler, ler e ler. É maravilhoso. Um livro que te arrebata, sabe? Então, definitivamente, Jane Eyre foi a melhor leitura de 2022. É isso, gente. Me contem aqui embaixo, por favor. Contem aqui embaixo quais foram os melhores livros que você leu nesse ano. Pode ser um, dois, três, cinco. Podem comentar aqui embaixo que eu quero dar uma olhadinha aí no que foi que brilhou aí em 2022 para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todos os links estarão aqui no box de descrições, comprando qualquer coisa, tanto esses livros como qualquer outra coisa, principalmente lá na Amazon. Você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo. aqui para o YouTube. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo.